Acaba de sair aí, né, foi feita uma descoberta incrível, né, um novo recorde aí para o tamanho da cauda de um cometa. Nunca tinha sido, até hoje, né, na história da astronomia, da observação de cometas, de nada, a gente nunca tinha descoberto uma cauda de cometa tão grande, né. É sobre isso que eu vou falar, claro, antes não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Richard, mas como assim, né, explica isso aí, que cometa é esse? A maior cauda de cometa que a gente tem conhecimento, né, até hoje a gente não tem conhecimento de nenhuma cauda desse tamanho, tá, agora é o novo recorde, cometa chamado 153P Ikea Zhang. Esse cometa, ele foi descoberto já há um bom tempo, né, foi em 2002 que ele passou próximo aqui do Sol, que ele fez a sua máxima aproximação com o Sol, e ele foi descoberto aí por um astrônomo chinês, que é o Zhang, né, daí o Zhang, e ele percebeu que tinha um outro astrônomo que também tinha descoberto esse cometa, que foi o Ikea, que é um japonês. Então, os dois tiveram o nome ali deles, né, como uma homenagem, né, no nome do cometa, 153P Ikea Zhang, tá. Só que eles perceberam que esse cometa, inclusive eu vou mostrar o cometa aqui para vocês, né, olha que top, olha que lindo, lindão, né. Esse é o cometa com a maior cauda que a gente tem conhecimento, né. Eles perceberam que tinham dados ali de 1600 e tralala, se não me engano, 1661, de um astrônomo polonês que já tinha descoberto esse cometa também, só que ele não tinha oficializado, né, não tinha sido nada oficial. Então ele tinha também uma designação, né, ele acabou ganhando um nome provisório de C barra 2002 C1, e também acabou ganhando de C barra 1661, é isso mesmo, 1661 C1, né, que foi quando ele foi descoberto originalmente, 1261, só que aí depois foi redescoberto, né, e confirmado mesmo, oficializado, em 2002, né, pelos astrônomos chinês e pelo astrônomo japonês. E esse cometa, ele tem uma cauda que não é nada mais, nada menos do que 7,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Olha que louco! Richard, como assim? 7,5 unidades astronômicas, isso equivale, né, cada unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Então, se ele tem 7,5 unidades astronômicas, logo, a cauda dele, né, tem o tamanho aí que dá o equivalente a 7 vezes e meia a distância entre a Terra e o Sol. É grande pra caramba! O último recorde, né, que tinha aí pra uma cauda de cometa era do cometa Hyakutake, e esse bateu de longe, né. No caso, foi da cauda ionizada, né, a gente não tá falando da cauda de poeira, porque um cometa, ele tem duas caudas, tá, não sei se já comentei aqui com vocês, provavelmente já, né, sempre, quando eu tô falando de cometas, eu acabo falando sobre isso. Mas um cometa, ele tem duas caudas, que é a cauda de poeira e a cauda de gás ionizado, né, as duas caudas, elas estão, na verdade, elas não estão apontando como muita gente acha, tipo, no sentido que o... apontando o contrário, né, do sentido onde o cometa tá indo, não. Na verdade, elas apontam opostas ao Sol, porque, na verdade, é o vento solar que tá ali, né, soprando no cometa, que faz com que essas caudas existam, né, a cauda de poeira e a cauda de gás ionizado ali. Só que tem uma coisa interessante. Pra fazer essa descoberta, eles tiveram que ver aí dados de praticamente 20 anos, né, que foi quando a sonda Cassini, ela passou lá entre as órbitas de Júpiter e Saturno. Quando a sonda Cassini fez isso, em 2002, ela percebeu, né, ela percebeu, não, os cientistas perceberam, de acordo com os dados dela, que tinha ali alguma coisa estranha que eles não conseguiram explicar na época, né, ela atravessou uma área estranha ali do espaço que não conseguiu ser explicado. Tinha um número crescente de prótons. E aí, hoje, né, agora, né, no caso, tinha... tava inexplicável até agora, mas agora eles perceberam que, na verdade, se tratava aí da cauda desse cometa, 153P, peraí que o nome dele é estranho, 153P, Ikea-Zang, tá? E tem outra coisa também interessante, né, antes disso, antes de falar sobre a coisa interessante, 7,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol dá uma média aí de 1 bilhão de quilômetros, na verdade, mais do que isso um pouco, né, então tem no mínimo, essa cauda desse cometa, no mínimo, 1 bilhão de quilômetros. É grande pra caramba, 1 bilhão de quilômetros. A gente não consegue nem imaginar, mensurar, ou melhor, consegue, né, 7 vezes e meia a distância entre a Terra e o Sol. Só que os assinamentos estão achando que esse recorde, ele pode ser batido em breve, tipo, não vai ser um recorde assim que, nossa, esse vai ser impossível de ser batido, apesar de ser uma coisa aí bem... chama atenção, né, deixa a gente de boca aberta, só que eles acham que isso pode acontecer em breve, novamente, por quê? Porque é meio que comum, entre aspas, sondas atravessarem aí, né, caudas de cometas. Já aconteceu 6 vezes. Inclusive, a última vez que isso aconteceu foi agora, né, foi agora, inclusive uma vez, foi ontem, foi a Solar Orbiter, né, a sonda da Agência Espacial Europeia, que ela, eles descobriram, né, que ela ia atravessar a cauda do cometa Atlas. Foi uma coisa inesperada, muito sem querer, como sempre acontece, é sem querer, né, e aí todos os instrumentos das sondas estavam desligados, né, porque ela não tá ainda em operação, trabalhando, funcionando bonitinho, só que eles até ligaram os instrumentos aí de última hora pra ter uma chance aí de tentar analisar, quem sabe, alguma coisa ali sobre a cauda do cometa Atlas, né. Então essa foi a última que aconteceu. Ela atravessou a cauda de gás ionizado entre os dias 31 de maio e 1º de junho, agora, tipo, faz poucos dias, né, E a cauda de poeira, ela atravessou ontem, no dia 6 de junho, olha que louco, né. Então, provavelmente pode ser aí que em breve a gente descubra aí alguma outra coisa, algum outro recorde aconteça, mas até lá, pode ter certeza que esse é o recorde atual. A cauda do cometa Ikea-Zang, né, 153p Ikea-Zang, 7,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. É grande pra caramba, né. Ah, já que eu falei da Solar Orbiter, tem uma imagem dela aqui, ó, que eu vou deixar pra vocês terem uma ideia de como que ela é. Lógico que isso é uma ilustração, mas tá aí, ó. Solar Orbiter, da Agência Espacial Europeia, tá certo? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E também, não esquece, claro, né, se você quiser, claro, apoiar o nosso trabalho, tem o link do nosso Apoia-se. Fica sempre num comentário fixado aqui embaixo. E não se esquece, com certeza, de compartilhar aí nas redes sociais, WhatsApp, com amigos e tudo mais, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!